Muitas vezes, uma simples observação pode ajudar a nos dar o foco que precisamos em nossos projetos de escrita. Sinta-se à vontade para aprender qualquer uma dessas frases em sua escrivaninha. Queridos bibliófilos, queridas bibliófilas, roteiristas, vamos agora falar sobre frases para te despertar o sentimento e a motivação na escrita de projetos de roteiro. Lembrete para aspirantes a roteiristas. Os filmes são principalmente o meio visual. O filme é formado por uma série finita de fotografias fixas em movimento. Não existem regras de escrita de roteiros. Existem convenções, padrões, paradigmas. Conheça-os, mas não os deixe restringir a sua criatividade. Cada história tem uma jornada física e uma jornada psicológica. A primeira não tem significado sem a última. Às vezes, o melhor diálogo é o não-diálogo. O silêncio do momento ou entre os personagens pode falar muito. É impossível superestimar o valor de um conceito forte para a comercialização de um roteiro. Roteiro. O mínimo de palavras e o máximo de impacto. Três segredos para aprender a arte de escrever roteiros. Assistir filmes, ler roteiros e escrever páginas. Pense no personagem. Pense no enredo. Pense no tema. Mas quando você se sentar para escrever uma cena, sinta. Um mês para a preparação. Escreva uma página por dia. Um mês para revisões e edições. Faça isso e você completará dois roteiros por ano. Não existe uma maneira certa de escrever. Cada escritor é diferente. Cada história é diferente. Encontre o processo de escrita que funciona para você. Seus personagens existem. Eles querem que você conte suas histórias. Procure-os. Eles são seus aliados. No centro da história do seu protagonista estão as seguintes perguntas. Quem é você? O que você vai se tornar? Sua jornada pelo enredo fornece as respostas. A logline ou parágrafo de venda deve vender a história e não contar a história. Não complique demais. Concentre-se no que chamará a atenção do leitor. Ao introduzir personagens em um script, concentre-se menos na descrição física e mais em sua natureza psicológica e na sua personalidade. O mantra da escrita é A única saída é a travessa. Precisa de motivação? Que tal isso? Quando você não está escrevendo, outra pessoa está. Qual o propósito da cena? Se você não pode responder a esta pergunta, descubra ou corte a cena. História pessoal. Tudo o que aconteceu a um personagem. História de fundo. Eventos dinâmicas especificamente vinculados à narrativa de sua história. Algo para lembrar ao desenvolver seus personagens. Cada um acredita que é o protagonista da sua própria história. Há uma regra incontestável e inatacável sobre um primeiro rascunho. E é essa. Faça o primeiro rascunho. A descrição da cena é mais poesia do que prosa. Verbos ativos, descritores vívidos. Pense nisso como uma escrita imagética. A estrutura de três atos, início, meio e fim, funciona. Funciona para histórias, subtramas, sequências e cenas. Uma relação protagonista-antagonista convincente é aquela em que existe uma conexão psicológica entre eles. Diálogo. Conversa com o propósito. O enredo responde a pergunta sobre o que é a história. O tema responde a pergunta o que significa a história. Em um nível fundamental, escrever roteiros é escrever cenas. Quer drama? Pergunte a um personagem o que você mais teme. Em seguida, coloque-o em uma história que tenha que enfrentar esse medo. Vá além da falha de um personagem. Pense na desunião e na dinâmica psicológica e emocional, criando conflitos internos que precisam ser resolvidos. Comece pelo personagem e termine pelo personagem. Encontre a história entre esses dois pontos. Vozes em sua mente podem dizer Sua história não é boa. Escrever é muito difícil. Você é um merda. Como combater essas vozes? Escrevendo a próxima frase. Concentre-se nas relações-chave entre cada personagem e seu protagonista. Esses são provavelmente os principais sub-enredos de sua história. O método UAU para escrever roteiros é A cada 10 páginas, algo UAU tem que acontecer. O protagonista é quase sempre o personagem central do filme. É seu objetivo, sua jornada que cria a espinha dorsal da trama. Se você estiver tendo problemas para começar seu roteiro, escolha cenas da sua história que quer escrever. Qualquer cena e escreva. Pergunta-chave a fazer sobre sua história. Quem é o público? Se você não perguntar, pode ter certeza que os compradores em potencial vão perguntar. Antigo axioma de Hollywood. Você só tem permissão para uma coincidência por script. Caso contrário, sua história parecerá muito conveniente. Você não está escrevendo um roteiro. Você está escrevendo um filme. Os roteiros são escritos no tempo presente por uma razão. As cenas se desenrolam no momento, dando ao leitor uma sensação de imediatismo. O objetivo é escrever uma cena. Qual é? Dê ao leitor do roteiro um bom motivo para passar para a próxima cena. Você deve ter uma conexão pessoal com a história para encontrar seu âmago emocional e dar vida a seus personagens. Ou então não escreva. Pense no Nemesis como o eu negativo do protagonista. A materialização do que o protagonista reprime. Os monstros internos. Voz narrativa é igual gênero mais estilo. Ninguém conhece a história melhor do que seus personagens. Em caso de dúvidas, confie neles. Enredos simples, personagens complexos. O primeiro rascunho é uma jornada de descoberta. Não se preocupe com a contagem de páginas. Melhor ter mais e depois cortar do que ter menos e depois encher linguiça. Frequentemente, a chave para um bom diálogo não é o que o personagem diz, mas o que o personagem não diz. Talismã é um objeto físico com significado simbólico. Como o globo de neve do Cidadão Kane, a moeda do Cavaleiro das Trevas. É uma ferramenta de narrativa visual. Em um filme, a ação não tem sentido sem personagens significativos. Escrever uma história é igual participar de uma disputa.